Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer recebê-lo aqui neste site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que tem preparado campeão e campeã por todo o território brasileiro. Sejam bem-vindos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de estatística, e nesta aula nós vamos dar início ao nosso curso de estatística, compreendido em alguns módulos, e nós iremos estudar módulo a módulo, sempre seguido de uma bateria de exercícios, ok? Então, sejam bem-vindos, vem comigo, vamos dar início aí ao nosso curso de estatística. Hoje vamos iniciar a introdução à estatística descritiva, ok? Então, estatística é o nosso assunto hoje. Bom, nós sabemos que a estatística, ela é dividida em três partes. Ela é dividida na estatística descritiva, na estatística indutiva ou inferencial, que seria a segunda, e a probabilidade estatística, que na realidade ela está dentro da inferência, né? Mas nós preferimos subdividi-la em três partes para a gente dar um destaque especial a essa parte da probabilidade, ok? Que a gente sabe que é um assunto muito importante, muito recorrente nos concursos. Então, nós vamos dar uma ênfase, um destaque a esse assunto probabilidade. Então, vamos iniciar nossa aula hoje falando sobre estatística descritiva. O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos dar a definição da estatística, verificar quais são as variáveis estatísticas, o que é uma série estatística e vamos também falar um pouco sobre tabelas e gráficos, ok? Então, vamos lá, galera. Primeiro, o que seria estatística, gente? Isso aqui, a estatística, ela é parte da matemática aplicada que tem como objetivo colher dados, analisar dados, apresentar os dados para depois tomar conclusões. É isso que a estatística faz. Ela faz toda uma análise, uma coleta de dados, depois ela apresenta através de tabelas e gráficos e, por último, entra a parte da estatística indutiva, inferencial, que é justamente tirar conclusões com base nesses dados que foram levantados. É isso que é estatística, ok? Então, para a gente compreender melhor esse conceito, ela faz o quê? Ela analisa os dados, ou seja, faz a coleta, organização e resumo dos dados. Depois, a estatística descritiva apresenta isso daqui, através de quê? De tabelas e de gráficos. Até aqui, nós temos a estatística descritiva. A partir daqui, nós vamos para o segundo passo, que é a tomada de decisões. Para isso, entra a estatística indutiva ou inferencial, que tira conclusões dos dados que foram levantados e por aí vai, ok? Usando conhecimentos de probabilidade. Beleza? Então, é assim que é a divisão da estatística. Bom, alguns conceitos importantes na estatística descritiva, que vão estar sempre presentes e que vocês, comumente, irão ouvir esses conceitos, essas palavras, essas termologias, ok? População. Primeiro, o que seria uma população? População é o conjunto de todos os elementos de interesse em um determinado estudo. Em outras palavras, é tudo aquilo que é alvo de estudo. É tudo aquilo que é alvo de estudo. Vamos dar um exemplo disso daí. Nós podemos pegar, por exemplo, eleitores da cidade de Goiânia. Então, quem é a nossa população? A população é compreendida por todos os eleitores da cidade de Goiânia, desde os mais jovens até os mais idosos, independente de sexo, se é homem ou se é mulher, independe disso. Então, o conjunto de todos aqueles que estão habilitados para votarem, eles fazem parte da população dos eleitores de Goiânia, ok? Então, a população engloba o todo, ok? Bom, um outro conceito importante é o conceito de amostra. O que seria uma amostra? A amostra, galera, é parte da população. Então, é algo que eu retiro, é uma parte da população que eu retiro para efeito de estudo. Então, se nós pegássemos um exemplo, seria assim, a população é tudo isso aqui, aí eu pego uma parte dela, isso aqui é a população, correto? Está aqui, população. Aí eu pego uma parte dela somente. Isso daqui eu pego para efeito de estudo. Então, é uma parte que eu seleciono para efetuar o estudo. Usando o mesmo exemplo da população, nós dissemos que população era o conjunto de todos os eleitores da cidade de Goiânia. Vamos supor que eu queira somente os eleitores compreendidos entre 16 e 25 anos. Então, eu estou retirando uma parte da população. Então, isso aí é uma amostra dos eleitores. Eu posso fazer uma seleção por nível socioeconômico. Eu vou pegar uma parte dos eleitores de baixa renda, de renda média e de renda alta. Então, eu fiz uma amostragem. Eu peguei uma parte, um pouco de cada segmento para efeito de estudo. Então, a amostra é uma parte da população que nós selecionamos para efeito de estudo. Até por uma questão de viabilidade econômica. A gente sabe que, se eu for ter que fazer o estudo de um todo, o custo disso é muito alto. Então, o que é feito? Qual é o procedimento? É retirar somente uma parte disso. E, com base nessa parte que eu tiro, eu projeto uma análise para o todo. Ok? Então, isso é a amostra. Bom, entendido o que é população e o que é amostra, vamos, então, falar de variáveis. Ok? Variável estatística. O que é uma variável estatística? É qualquer característica associada a uma população. E aí, pode ser na forma de atributo ou na forma de valores. Então, nós temos dois tipos aí de variáveis. Tem uma que faz referência a atributos e a outra que faz referência a valores. Então, elas se classificam de duas formas. Ela pode ser qualitativa, quando expressa qualidade e atributo, e ela pode ser quantitativa, quando se expressa valores, números. Ok? São os dois tipos de variáveis que eu tenho. Com relação à qualitativa. Ela se subdivide de duas formas também. A qualitativa pode ser nominal ou ordinal. Quando que ela vai ser... E a quantitativa? Quando que ela vai ser nominal? Nominal. Quando se referir somente a atributos. Um exemplo, sexo, masculino, feminino, cor dos olhos, azul, preto, castanho, verdes. Então, observem que eu consigo dar um atributo, atribuir uma cor, no caso, aos olhos, atribuir ao sexo masculino ou feminino, mas isso não estabelece uma ordem. Não tem como dizer quem é mais, quem é menos. São cores, são sexos. E simplesmente isso. Já a ordinal, o atributo que eu dou, ele pode ser estabelecido, ser ordenado. Como assim, professor? Classe social, grau de instrução. Por exemplo, classe social. Eu tenho classe baixa, classe média, classe alta. Então, observe que eu consigo colocá-los numa ordem. Baixa, média e alta. Grau de instrução. Primeiro, ensino fundamental, ensino médio e superior. Então, eu consigo colocar numa ordem. Colocação. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, isso estabelece ordem, ok? Então, a qualitativa, ela é ou nominal, quando só expressa o atributo, ou ordinal, quando esse atributo pode ser ordenado. Beleza? Quantitativa. Nós temos duas formas também. Contínua e discreta. Quando que ela é contínua? Quando os valores que forem expressos puderem ser apresentados na forma decimal. Exemplo, peso, altura, salário. Olha só, o peso. Ah, eu tenho 78,5 quilos. Eu tenho 1,74 m. Então, nós temos como apresentar esses valores na forma decimal. Aí, nesse caso, a quantitativa, ela vai ser considerada contínua. Quando que ela vai ser discreta? Quando apresentar somente, admitir somente valores inteiros. Então, agora eu não admito mais valores com vírgulas. Eu só admito valores inteiros. Por exemplo, número de filhos, número de carros. Ou você tem um filho, ou dois, ou três, ou nenhum. Mas não tem como você ter um filho e meio, dois filhos e meio. Entenderam? Então, a discreta não admite valores com vírgula. Só admite valores inteiros. Carros. Ou você tem um, ou tem dois, ou não tem nenhum. Não tem como ter meio carro. Então, nós temos dois tipos de quantitativa. A que admite valores expressos por vírgula. E a que não admite valores expressos por vírgula. Somente números inteiros. As que admite valores com vírgula, contínua. As que não admite, discreta. Ok? Formas de apresentação dos dados estatísticos. Bom, os dados estatísticos podem ser apresentados de duas formas, galera. Eu posso apresentá-los em tabelas e posso apresentá-los também em gráficos. Ok? Como que seria essa apresentação? Bom, em tabelas. Os dados estatísticos apresentados em tabelas. O que é uma tabela, professor? É um arranjo sistemático de dados numéricos dispostos de tal forma, quer dizer, em linhas e em colunas, para fins de comparação, para fins de estudo, de análise. Ok? Então, isso que é uma tabela. Vamos ver um exemplo de uma tabela. Arrecadação mensal do ICMS no Paraná 2001. Então, isso aqui é um exemplo de uma tabela. Vamos entender como que ela é constituída. Nós temos a parte superior da tabela, que é chamada de título. Aqui, nessa parte superior, vai o título da tabela. O que é o título? Ela trata do assunto que essa tabela está nos mostrando. Ela mostra. Essa tabela é referente a quê? Então, no nosso caso aqui, a arrecadação de ICMS. Ok? Uma outra parte da tabela é chamada de corpo. O que é o corpo? É a parte intermediária aqui. O que o corpo retrata? O corpo retrata todos os dados referentes a essa tabela. Então, observem aqui que aqui ele traz a arrecadação do ICMS, conforme o título já havia anunciado, e mostra mês a mês o valor dessa arrecadação. Então, o corpo é que traz os dados referentes àquilo que o título anunciou da tabela. E, por último, nós temos o rodapé, que é a parte inferior da tabela. O que esse rodapé traz? Aqui vem as informações de quem realizou essa pesquisa. No caso aqui, a fonte CEFA, quer dizer, Secretaria Estadual de Fazenda, traz algumas notas, algumas observações com relação a esses dados que estão sendo apresentados. Então, é no rodapé, na parte inferior da tabela, é que se mostra, se faz essas observações aí. Então, nós temos que a tabela é constituída de três partes. Do título, do corpo e do rodapé. Ok? Séries estatísticas. O que é uma série estatística? Séries estatísticas, gente, são dados organizados em forma de tabela. Isso que é uma série estatística. Ela pode ser apresentada de várias formas. Ela pode atentar a um fenômeno local, ela pode atentar a uma época, ou ela pode atentar a uma espécie. Ok? Então, as séries estatísticas são os nomes que nós damos às tabelas, de acordo com a sua apresentação, de acordo com o que a tabela está fazendo referência. Então, repetindo, eu posso ter uma tabela que faz referência a uma localidade, a uma região. Eu posso ter uma tabela que faz referência a uma época, a uma data. E eu posso ter uma tabela que faz referência a uma determinada espécie, a algum atributo específico. Então, isso que são séries estatísticas. Então, elas podem ser de três formas e tendo uma quarta forma, que seria o conjugado delas. Nós dizemos que a tabela, que a série, ela pode ser somente temporal. Nós dizemos que ela pode ser somente geográfica. Nós dizemos que ela pode ser somente específica. E nós temos, como eu disse, um outro caso, que é mista ou conjugada, que quando nós agrupamos dois a dois ou mais três a três aqui, pode até acontecer isso. Ok? Então, são essas as formas das séries estatísticas. Vamos ver cada uma delas, até porque já foi assunto e é assunto cobrado nos mais variados concursos aí, quando se faz referência a séries estatísticas. Nós precisamos compreender e saber diferenciá-las. Então, vamos ver uma a uma. Série temporal. O que é a série temporal? O próprio nome já diz. Quando ele faz uma observação, uma referência a uma época, a um determinado tempo. Vamos compreender isso aqui de uma forma mais concreta. Eu tenho aqui uma tabela, e essa tabela, ela diz o quê no seu título, que é na parte superior dessa tabela. Diz, lançamento de super remédios no mercado brasileiro, período de 97 a 2002. Então, o corpo, o corpo dessa tabela, ela está tratando de quê? De uma época. De uma época. Então, esse tipo de tabela, esse tipo de série estatística, é chamada de série estatística temporal, porque a sua tabela, no seu corpo, faz referência a uma época. Ok? Então, ela é classificada por períodos aqui. Um outro exemplo. Desempenho operacional da Varig em milhões. Aí, o período de 97 a 2001. Então, nós temos mais uma apresentação aqui, de uma tabela, onde no seu corpo, as variáveis que estão aqui sendo apresentadas, fazem referência a um determinado período de tempo. Por isso, são chamadas de temporal. Ok? Quando que a série é geográfica, gente? Geográfica é quando ela faz referência a um determinado local ou região. Ok? Os dados são observados segundo o local onde ocorreram. Então, como que seria isso de forma de prática? Então, eu tenho aqui candidatos a deputado federal nos estados da região Nordeste, 2002. Então, observem que aqui está sendo apresentado região por região, estado por estado. Então, essa série, ela é classificada como geográfica porque ela retrata no seu corpo localizações, locais, regiões. Ok? Então, sempre que eu tiver uma tabela onde o corpo, as variáveis presentes fazem referência a uma localidade, a uma região, nós dizemos que essa série, ela é geográfica. Então, está aqui a apresentação. Série específica. Bom, o que é específica? É quando faz referência a uma determinada modalidade, a uma determinada espécie. Então, nós temos aqui que os dados são agrupados segundo uma espécie. Vamos ver de forma concreta como que é isso. Então, eu tenho aqui o valor de uma dívida de acordo com o tipo de financiamento. Então, ele está especificando aqui tipos de financiamento. Então, é específico. Aqui, todo o assunto que está sendo retratado no corpo dessa tabela, são assuntos voltados a financiamento. A financiamento. No caso aqui, ele está retratando sobre dívidas de financiamento. Empréstimo pessoal, cheque, crediário, cartão, empréstimo. Então, tudo o que diz no corpo faz referência a um financiamento, a uma linha de crédito, algo desse tipo. Então, ela é específica de financiamento. Por isso, denominada como série específica. Vamos ver um outro exemplo. Fracionamento do salário do orçamento familiar. Então, nós temos aqui uma tabela que mostra como que é distribuído o orçamento familiar do brasileiro. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, a LAConcursos, temos um curso top de linha. O melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Um curso completo, ponto a ponto, nós do edital. Nós não temos professores medianos aqui na LAConcursos. É um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na LAConcursos assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa. É apenas 20%, 20%, 30% do conteúdo da aula. E, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul. E eu tenho certeza que você será muito bem-sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo. Clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp. Clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center, irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.